Tóxico eu? Nunca usei. Não. Ah, porque... tipo assim, usar uma substância que me dê uma brisa... Ah, não tenho coragem. Não tenho. Talvez quando eu fosse adolescente, eu poderia ter experimentado. Mas a minha adolescência já acabou há tanto tempo. É, eu acho que eu devia ter usado tóxico, sim. Me arrependo. Me arrependo de nunca ter fumado um tóxico. Todo mundo falava que via dinossauro, que via disco voador. E eu nunca usei nenhum tipo de tóxico. Nunca vi nada. Não sei de nada. Não sei nem se existe disco voador. Dinossauro. Será que existiu? Eu acho que eu devia ter usado tóxico quando eu era adolescente. Se bem que muita gente fala que faz muito mal pra saúde. Mas talvez... Se eu tivesse usado algum tipo de tóxico... A minha vida poderia ter sido muito diferente. Muito, 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 muito. Hoje... Hoje eu tô aqui. Parado. Tô aqui. Largado. Eu devia ter usado um tóxico. Talvez pudesse ter sido muito diferente. Hoje eu não tivesse aqui. Parado. Largado. Morgado. Não. Não morguei. Porque eu não usei nenhum tóxico. Mas eu devia ter usado. Ah, adivinha. Talvez eu fosse mais agitado. Talvez a vida tivesse um pouco mais de graça. A minha vida tá meio em preto e branco ultimamente. Será que ainda é tempo de eu usar um tóxico? Talvez eu fosse mais agitado. 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 Obrigado.